A casa muda de um lugar para o outro, é meia-noite em diante lá, daí amanheceu o dia, daí volta normal a casa. O rio foi comer no barranco e o barranco que a casa demorou. Segundo que eu sei, é isso aí. Nós que temos, nós que podemos contar, porque nós, além de ler, sabemos, vivimos e acreditamos. Contra a tradição que a igreja se movimentou, se retirou da praia para um lugar mais seguro, mais profundo, em terra, para que o povo pudesse rezar, venerar e fazer a sua celebração. Música 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 E está configurado que, na realidade, é isso aí. Agora, essa história da casa que andou é uma lenda, mas foi um caso verídico, que ninguém ia inventar isso de bobeira. Música Lá ninguém fica lá naquela casa. Ninguém fica lá. Música A CIDADE NO BRASIL